Música Sejam bem vindos a nossa live de Brawl Stars Eu ia fazer ela mais cedo galera, acho que era umas 3 horas da tarde eu ia fazer Mas acabou tendo um problema com a minha internet que eu não pude Mas ó, daqui estamos nós, vamos lá Eu acabei de baixar pra falar a verdade, tipo ó Tudo zeradinho, zerado, zerado Então aqui ó, eu tô até se fazendo um tutorial ainda Mas vamos lá, vamos lá Acabei de fazer uma melhoria no meu Brawler Aí agora eu já vou encarar já Cara, fala pra você É daorinha o jogo, tá? Não é tipo, ruim não Eu achei até que bem Bem da hora Só que eu, eu acho que eu sou ruim Eu acho não, eu tenho quase certeza que eu sou ruim Tá Eu não sou um pouco ruim não, eu sou muito ruim Não é possível O que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Vem então, vem então, vem Nossa, sai que da hora Nossa, o joguinho não é ruim não Eu acho que eu sou ruim, por isso que Olha o filho da mãe De onde que ele veio? O que que ele veio? Mãe Não é ruim O que você? Meu Deus, eu sou muito ruim Não é possível! Então! Ah, oh! Pelo menos nós estamos ganhando, hein? Puts! Pô, cara, o jogo é da hora, hein? Pô, gostei, gostei! Aí sim, ó lá! Uhum! Oh, estrola! Boa, boa! Coitado do time ali, tá triste! Pera, os três com o meu personagem? Puts! Os caras com o meu personagem, mano! Você bloqueou o novo Brawler! Oh! Novo Brawler, Nita! Lutadora! Nita ataca... Nita! Ah, Nita! Nita ataca os inimigos com ondas de choque estrondosas Super dela invoca um urso enorme Que luta ao seu lado! Ah! Interessante! Fernando Franco! Aô! E aí! Beleza! De boa na nave? Suave na lagoa? Agora acessou esse novo Brawler tocando aqui! Vamos com ele pra ver! Tem um item grátis na loja! Hum! Interessante! Ó, cara! 30 moedinhas! Ganhei a Anitta! A Anitta! Hahahaha! E a Shelly! Ah! O que eu já tinha, né? Isso aqui é que nem Clash Royale! Você pode ganhar as cartas nos baús ali ou não é que nem Clash Royale? O que que tem aqui, cara? Ah! O que que tem aqui também? Ó, gente! Eu nunca joguei! Eu tô conhecendo o jogo! Aqui, ó! Mas só sei que tem uma caixa aqui pra nós! Quarenta e sete moedinhas! Da Shelly! Ah! Ela não é pontos do poder! Ah! Entendi! E da Anitta também eu ganhei, viu? Ué! Vamo aí que zoome então! Vamo! Vamo! Simbora aí! Nossa! Tem um cara do Iraque! Rai 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 da fé! Olha! Será que esse personagem é bom? Não dá! Nossa! Eu vou perder! Nossa! Pra que tanta ingressão, cara? Calma aí! Nossa! Um urso aqui! Um urso! Olha que tamanho desse urso! Um urso! Um urso! Um urso! Um urso! Um urso! Um urso! Que foda aí! Ihehehe! Aí pego urso então! Ah! Morri mas meu urso ficou! Isso que importa! Fala pra vocês, mano! Ou esses caras são muito bons! Ou... Meu personagem é muito ruim! Fiquei pelo amour... Olha isso cara! Meu Deus do céu, gente, esse jogo é muito difícil. Olha, cara, eu não consigo. Ele não tem defesa nenhuma. Eu achei a outra personagem melhor, hein. É, dá bastante dano, mas é muito devagar o dano. Vem então, vem então, vem, 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 vem aqui. Nossa, cara, que jogo da hora. Ué? Tá, pelo, esse lutador aí, mano. Eu vou atrás dele, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Nossa. Ah, ganhamos já, hein. Vou invocar esse urso, esse rão aqui, ó. Aí, 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 vem. E aí, minha internet tá querendo cair. É a impressão. Acabamos a partida, meus amiguinhos. Muito bem. Ah, o crack foi o cara do, do, sei lá de onde. Ah, gente, eu não gostei desse personagem. Achei ele muito fraquinho. Eu acho que a, a outra lá da arminha é bem melhor, hein. Vou falar pra vocês. Vamos pegar aqui, ó. Aham. Isso mesmo, concordo com você. Não entendi o que você foi. Ah, vamos dar uma mulherada, lembra, pra ver? Porque... Deixa eu ver a outra. Essa aqui tem mais ataque. Essa aqui tem mais defesa. Hum. Ah, eu vou com essa aqui, hein. Gostei mais dessa. Pique gema. Bt tem 10 gemas pra vencer. Beleza, vamos lá. Todo mundo com o mesmo personagem. Putz. Nossa. Ah, eu entendi. Dá pra me atirar tudo junto. Nossa, não sabia. Ah, eu entendi. O que é que é o iniciante que nunca jogou esse jogo? Vamos falar a verdade. Até que eu não tô tão ruim, não. Vem, 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 então. Ó. Eu gasto no munição de uma vez. Vem, 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 vem. Toss. Caralho, que jogo da hora. Melhor que Free Fire esse game. Top 6. Eu acho que eu vou acabar viciando esse jogo, cara. Peraí. Ui, ui, ui. Oh, matei mais um. Oh, boa, boa. Ganhamos, hein. Ganhamos muito. Ganhamos de novo. 18 a 0. Oh, boa. Nós estamos bem, hein. Estamos bem, pô. É, eu concordo. Não entendi o que você falou, mas eu concordo. Estamos indo bem. Estamos indo muito bem, cara. Muito bem. Vamos embora, vamos embora. Peraí, o que é isso aqui? Ah, eu posso formar uma equipe. Ah, da hora. Batamar do... Aham. Tá, mais uma caixa. Nova Brawler, o Poco. Ah, é tipo raro esse aqui, hein. Poco dispara ondas e som nos inimigos. O super dele cura tanto a si mesmo quanto os seus colegas. Ah, que da hora, mano. Vamos ver se é bom. Selecionar. Vamos lá, vamos lá. Se ele for bom, eu já troco, hein. Se bem que a personagem lá, agora que eu vou ver, é bom, hein. Muito bom. Vamos começar. Essa festa começou. Ah, ele tem 4 mil de vida, hein. Ah, eu vou virar o que aconteceu. Ah, eu vou virar o que aconteceu. Você broke a guitarra. Nossa. O que acabou de acontecer aqui? Ah, eu vou virar o que aconteceu. Ele dá muito pouco dano, hein. Ah, eu vou virar o que aconteceu. É, não. Ele não é bom, não, hein, gente. Fala pra vocês. É, dá muito pouco dano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Faz sentido, porque como você tá com muito troféu já Aí quando for entrar, você vai vir cara bom, né? Eu entendo Faz sentido Ah, mais três moedas Eita, opa Aí, conseguimos atualizar, cara, a Shelly Até que enfim Eu quero atualizar ela, porque ela é muito boa Aí, aí, cara Boa, boa Ó, conta ainda o Como é que é O código da equipe, hein? Deu mesmo Aí sim, ó Da hora, mano É, muito obrigado por estar participando aí, tá? É, muito obrigado mesmo, viu? Safira 3421 Muito obrigado, hein? Mireles Mireles Não sei por que que eu lembrei do Miranho do nada Haha, velhinho Tá com zero de troféu Podemos, então Vambora Partiu Um, dois, um, dois Então, vamos Vambora, mano Ó, eu sou iniciante, cara Eu não sei nada sobre esse jogo, tá? Então, eu só peço desculpa aí Se eu acabar errando alguma coisa Boa, boa, boa Aqui, ó Peguei a geminha já, mano Vambora Nossa, velho Nossa, velho Putz Foi pro saco Não foi da vez Ô, mano Ô, mano, nós estamos ganhando do lavado, hein? Tamo no bem, hein? Tamo no bem Ó lá, mano Pô, é da hora Pô, é da horinha esse jogo, hein, cara Fala a verdade Sai, sai Isso Toma, mano Vem, vem, vem Pô, fala Pô, fala pra vocês, cara Eu não tô tão ruim, não, hein? Pera, vai recuperando vida Ah, que da hora, velho Não sabia disso, velho Ah, matei um ali Finalizei um Nossa, eu posso morrer a qualquer minuto É E se qualquer minuto foi agora, né? Oh, eu amo, cara Boa, boa Eu fui o melhor? Ah, nem é Pare Nossa, que mentira Nossa, eu fui o melhor, ó Hum Quem diria, meu irmão A pena que eu só tenho esse brawler aqui Nossa, eu tenho coach Bull, Jesse Brock, Dina, Mike Bull, MZ, Tito Nossa Pô, tem um pouquinho, hein, cara Nossa Vambora Tem outros modos Ou é só esse aqui, hein? Hum Foi Nossa É, eu vi ele ali Matei um, hein Que bom que eu vou pegar essa geminha aqui pra ficar de boa já Nossa Toma Parece que eu perdi, né? Nossa Nossa Eu tô com 22 de vida Ah, eu morri ainda Ah, mas ganhou do mesmo jeito Pô, Mireles é muito bom, hein? O crack foi o Enzo Bom, o que que define o crack? É que tantas Tantas vezes que ele Ele matou Como é que é? Ah, tem vários modos Ah, entendi Ah, por enquanto É só do bloqueio O combate, né? Foot roll Ah Você pode ver alguns Que tem no caminho de troféus Onde que é? Aqui, né? Ah, caminho de troféus Nossa Eu liberei um cara Colt Tipo preciso Tiro Ah, não Tiro preciso Colt dispara uma rajada Precisa de balas Com suas pistolas duplas O super dele Destrói a cobertura E estende o barbadeiro De balas Oh Eu acho que esse aqui Deve ser bom, hein? Vamos ver, vamos ver O meu queridinho Colt Nossa, ele tem muito ataque Oh, vamos ver Vamos ver se é bom Eu espero que ele seja bom, hein? Fala pra vocês Colt é meio difícil jogar Alto mira Não é uma boa opção com ele Alto mira Ah Entendi Felizmente eu não sei O que é alto mira Não é, mãe? Só pra você, cara Só pra vocês Eu não Eu não entendo nada, cara O balde start Por enquanto Ah, alto mira Entendi, hein? Ah, entendi É só assim Ah Pô, da hora, mano Olha, ele não é tão ruim, hein? Uma coisa que tem que mirar Assim, ó Rodrigo Santos 37 Muito obrigado aí, cara Tá seguindo nós aí Obrigadão mesmo, viu? Eu prometo que você não vai se arrepender Ui Olha o cara aqui, eu não vi O cara matou e eu matei ele Que loucura, cara O jogo é muito bom Fala pra você, mano Vem então, vem, vem Só vem Ah É, eu acho que eu sou melhor ainda com aquela do cabelo roxo Que tsunami Isso aqui é muito difícil Ah, mas já dá pra atirar de longe Nossa, mano Ó, nós estamos Tentando o sarrafo Nesses caras aqui Ah, eu vou perder Ah, perdi Ah, ganhamos de 11 a 1 Nossa E aí, Rodrigo Santos 37 Tudo bem? Como é que tá as coisas? Só de boa? De boa na nave? Suave na vago Ah, agora a Mireles foi crack Nossa Então, coach É o seguinte, cara Você tem uma cara Você é ruivão Assim, bonitão Mas olha Não é com você que eu achei bom, não Só pra você, cara Eu acho que eu vou com a Shelly mesmo Eu achei ela melhor Caixa Mais uma caixinha Vamos lá, vamos lá 85 moedinha 85 moedinha É boa Mais 12 pontos pra Shelly Isso mesmo Pro coach 16 pontos Beleza Pro pouco 26 Duplificador de fichas O que que isso aqui faz, cara Duplificador de fichas O que que ele faz? Eu não sei, cara O que que o duplificador de fichas faz? O que que o duplificador de fichas faz? Pra que ele mesmo Entendi Entendi Obrigado aí por passarem informações pra mim, mano Que eu sou novato, tá Peço desculpa aí por eu ainda não saber jogar o jogo e tal Olha lá Foi com o Optimus Prime versão Brawl Stars agora Nossa Vamos fazer isso Por que tem uma flechinha em cima de mim? Tinha uma flechinha em cima de mim O que será que é? Nossa Olha que da hora Vem aqui então, vem Ó Tendo bem É pra recuperar a vida É só Não tomar dano por enquanto, né Isso aqui é o bom, cara É que nem no jogo de tiro antigamente, né Ficava paradinho Eu recuperava a vida sozinho É quente esse jogo aqui, parece Nossa Calma Pra que tanta agressão Tô ganhando de 8 já, hein Nossa Contagem regressiva Ah, já estamos ganhando, hein Nossa Nós estamos muito bem, cara Ai, ai Ah, ganhamos, hein 12 a 0 Nossa Para ver Ó A Mireles foi crack de novo Tio O cara é tio Nossa O cara é um dos três lá chorando O lutador ali Coitadinho Ó Subimos de classe Em classe 6, né Mas subimos Eu não vi Juro pra vocês Ah, cara Essa marca d'água da Twitch Fica aí em cima Não Mas blocoou alguma coisa nova, será? Deixa eu ver aqui Que nós estamos de novo Duplica as próximas 200 fichas Subtindo as batalhas Ah, entendi Ó Aqui eu desbloqueei o O quebrow Fica um pouco difícil Conseguir os brawls Mas você vai conseguir um monte No início do jogo É, eu percebi Faz o que? Quanto tempo de live nós estamos? Ah, não dá pra ver aqui, né Não dá Mas acho que o que? Umas Uma meia horinha Ah, meia hora Eu acho que nós estamos Não Meia hora não Quarenta minutos Nós estamos gravando já Eu já consegui bastante Eu dei sorte De pegar um lendário Logo no início Da minha secundária Nossa Que cagada, hein, mano E pior que no Clash Royale Isso aconteceu comigo também Ah, eu posso comprar Os personagens também, cara Ah Eu posso comprar com Gemas Olha que da hora Vamos lá, então Vamos lá Ah, até meu gato chegou aqui A íris Bonitinho Não vai me atrapalhar aqui Senão eu vou perder Já sou ruim aí Se eu me atrapalhar Eu vou perder ele Vamos lá, vamos lá Ah, já tem uma gema Ali, mano Boa Recupera a vida, hein, mano Rápido Ô, como é que é Pra mim poder É ganhar Mais vida Se eu ficar aqui no matinho Ganho mais vida, né Correto ou não Ou dá no mesmo Nossa, que cara O cara se escondeu no matinho O cara se escondeu no matinho Foge, foge Isso, eu peguei todas as Estava lá e deu um fora Ai, ai, ai Ai, que medo de perder Isso, só vamos daqui, cara Nossa, eu tô pegando Todas as esmeraldas Não sei se eu sou ladrão Ou se eu sou esperto Ai, eu vou perder Ai Ai, eu fiquei sem munição Não, eu não perdi Eu acho que no matinho Recarga mais rápido, hein Ou será que não Será que é só impressão minha Nossa, eu quero ver um Blade Blade ali Muito bem Olha, eu fui o craque ainda Nossa Da hora, hein As fichas de batalha se esgotaram Ai, eu acho que eu Atingi o limite por dia Você pode Conectar o Supercell E ganhar um Brawl e skin grátis Ah, preguiça Depois eu faço isso Ganhar vida e ficar sem atirar Ah, então se eu ficar no matinho Ou ficar normal Dá no mesmo A importância é ficar sem atirar Então Faz sentido, faz sentido Arroba 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 Ah, que da hora Dá pra me ver o perfil Aqui Nossa, tem 25 Brawl Nita, Jack Barry, Shelly Shelly Dá pra nível 7 Tá, preu Ah, também A pessoa já deve ser o que, né Uns Meio ano já De História no Brawl Stars Aí não quer nada Oh, parece que dá um pouquinho De lag aqui pra mim A Tia Nash Tá uma coisa hoje Era pra ter saído live Às 3 horas da tarde Tá saindo agora 7, 8 horas Quase 9 horas Já Incrível, né Mano Pô O cara criou um muro Que da hora Ai Vem, vem, vem Vem, vem Então, vem Vem, vem Isso Vem aqui que você vai perder Que eu sou bom do jogo Vem aqui então Vem Vem, então Vem Isso Aí, ó Tô falando Então, vem Vem, vem Ah, fiquei sem bala Ó, eu matei ele Ele me matou Nossa, cara Esse jogo é incrível, mano Fá a verdade Como é que eu nunca joguei isso aqui antes Ó, o cara vindo Isso, fica sentado aí Que você vai perder Desse jeito Ó, pode ter uma esmeraldinha Em mim Vou pegar aqui Esmeraldinha Isso Isso Ih, o cara tava com 20 de vidro E eu falei Finalizei Ah, lá O robôzinho do sorvete Foi o melhor, hein Parabéns E de novo O lutadorzinho Ele tá chorando Coitadinho Classe 7 Hum Ué Vamos fazer isso Vou falar pra vocês, hein Mano Nem jogo nessa conta direto Já tem um moleque nível máximo Bem fácil Para os Brawler Só fazer uma missão todo dia Missão Onde fica as missão? Missão, missão Aqui? Pique Gema Não, não é aqui E aqui? Não Também não é aqui Não Ué Ah, eu tenho que desbloquear ainda Ah, entendi Entendi Obrigado aí Por ser me informante, cara Não ia estar perdido Dão Esse jogo, hein Ah, sabe que da hora Cabelão roxo, hein E olha que isso aqui Nem é anime As missões algumas são do passe E algumas são do passe E algumas são do passe grátis Ah, entendi Ah, entendi Entendi Da hora, mano É bem complexo, né Mano Ah, você quer o que também? Mesma empresa do Clash Royale, né Nossa, tem uns tantos personagens aqui, hein Watson Amber Sandy Leon Corvo Spike Esse Spike eu vi no comercial, hein Deixa eu ver um que eu vi no comercial É o Nani Eu também Nani Nani, sei lá como é Nani Eu vi no comercial também Deixa eu ver qual que foi Outro aqui Um comercial bem recente Que tava fazendo Receita de bolo Eu acho que era Virou até meme Eu nem lembro qual que é o personagem Essa aqui Essa aqui O passe grátis tem 90 gemas de graça Ou seja, dá pra tu pegar um brawler épico com as gêmeas Ou esperar o próximo Gêmeas Não Gemas Nossa, a dicção tá ruim O passe grátis tem 90 gemas de graça Ou seja, dá pra tu pegar um brawler épico Com as gemas Ou esperar o próximo passo E comprar por 169 gemas Ah, entendi Da hora, hein Da hora Ah A pessoa também tem a Piper, eu acho que era o nome Nem lembro o nome Ok, vamos lá Vambora, vambora O nosso colega de equipe O Leonardo 56670 Ai, ai É pra perder Ô louco Tá da hora, mano Com o robôzinho aqui, cara Nossa Tá bem de boa aqui, hein Falar pro cima Vem então, vem Vem que agora eu fiquei Fiquei com sangue nos olhos Oh, foi um leão Leôncio Melis tá brava, né Sorria Eu sei que você não está Sendo filmado Mas sorria Oh, cara Tô ficando bom Tô ficando bom Tô ficando bom Tô joguinho já, hein Mano Opa, ganhei uma coisa nova Duplo aplicador de fichas Mais 200 Opa, aí sim Pronto? Ok, vamos lá Então Personagem lendária Eu acho que deve ser Que nem no Clash Royale, mano Tipo assim É quase a mesma coisa Que as outras cartas Os outros jogadores, né Porque assim Tipo lá no Clash Royale As cartas épicas Às vezes é quase melhor Que uma lendária Ou as cartas comuns Né, então Cara, esse cara do veneno É muito apelão Nossa, tipo Você passa por cima Dá 500 Os 800 de dano Que isso, mano O cara criou um buraco negro Meu irmão Pô, aí não tem condição Ué Vai lá Recupera a vida Ai Tá, primo Para de atirar em mim Por que você tá atirando em mim Para de atirar em mim Oh, ganhamos muito, hein Oh, boa, boa Oh Melhor que isso Impossível, hein Muito bom Muito bom Olha lá Foi o crack agora, hein Fala pra vocês, hein, mano O jogo é da horinha, cara Olha Eu recomendo, mano Muito bom Muito bom Não, eu sei Eu tô zoando Tadalei que me deixa Invisível E deixa o meu time invisível também Caraca, velho Caraca, velho Que complexo, mano Da hora, cara Então, é que eu achei Na verdade Eu jurei, cara Que aquilo ali Era, na verdade Tipo assim Era do outro cara O robô agora Virou O robô do Chaves Dentro de um Barril Mas, de Vambora Gente Só desculpa aí Por, por, tá É Por aparecer as mensagens, tá, mano É porque assim O meu celular Não sei porquê, cara Se eu pego e coloco Não perturbe Ele desativa o volume Do celular, entendeu Tipo Se estiver jogando assim Vai ficar só em som Não sei porquê, mano Ó, carona Estamos no bem Eu acho que Todas as partes que eu joguei Foi umas 10 Mais ou menos Eu acho que eu só perdi O que? Uma? É, acho que eu perdi Uma só, mano Ah, mas também, né Eu tô com a Com a pessoa aqui Que é O que? Hardcore? Aí não quer nada Por mesmo Por que eles estão Atrás de mim É porque eu tô Cheio de gema Putz Nossa Saiu um monte de gema Ai, ai, ai Agora eu entendi Por que eles estão Atrás de mim Eles estão Atrás de quem tem Mais gema Tô começando a entender Faz sentido Faz sentido Você é louco Vem então Vem E ativar o super Aqui pra dar um Só um Na cabeça Ah lá Cargando futebol Aham O urso triste Classe 8 Da hora, hein Falar pra vocês, mano Uma outra Outra round Ó, louco Eu dou louco, mano Daqui a pouco Eu já subo Aqui, ó Ganhei uma caixa Brawl Brawl Vambora Quero abrir uma caixa Pra ganhar um personagem Essa personagem Essa personagem aí A do cabelo A loira, né Ela manda Grenada, cara Pelo menos Foi o que eu vi No comercial, né Que eu tava preparando A grenada Lá no forninho Nossa, eu ia falar Que eu tô sem vida É, só que nem deu tempo É, realmente Tava sem vida Nossa Que isso, cara Não dá tempo Esses caras São muito bons Oi Não, mas também O personagem do cara Não deve ser Não parece ser muito S-Caracher S-C Pera aí Deixa eu ver como é S-R-Caracher Obrigado aí Por me seguir, mano Muito obrigado Eu desço muito, hein, mano Prometo que você Não vai se arrepender Por estar me seguindo, hein, cara Isso é uma promessa Promessa muito grande, cara Vem então Vem então Vem então Azevedo Ah, Azevedo não quer Vem então Vem então Vem, vem Agora tá com pouquinho Vida, foge, né Vem então, cara Só de boa Ah, eu tô só de boa E você Quer dizer Tava de boa Só que eu morri Tô só de boa, mano E você Flávio na nave Nossa, eu tô tão de boa Nossa, eu tô tão de boa Mano Esse arqueiro aí, cara Ele tá Ué Vem então Vem então Esse arqueiro só fica fugindo, cara Nossa, você vai perder muito Nossa, você perdeu muito Putz Nossa, você perdeu muito Olha aí Um pouquinho de vida faltava Pra matar o cara Ah, mas olha os personagens do cara Dos caras ali Só o personagem Né O personagem é o pesão, cara É isso que é o quê também, mano Tamo junto, mano É isso aí, cara Pô Ah, mas também Quantas batalhas eu já fiz aí Dois personagens deles é de graça Ah, pare Sério, mano É o quê? Aquele O Supercell ID, né Continua assim, mano Claro, mano Tem que continuar, né Quanto mais longe E melhor Vambora Bom que encontra A jogadora rapidinho, né Cara Num estalar de dedo Já tá lá Seis jogadores encontrados, né Ganho nos caminhos de troféu Ah, entendi Entendi Fica a hora, mano Vou tentar ganhar algum deles, então Ai, ai Vou morrer É, vou morrer Eu acho que eu tô fazendo errado Porque eu tô indo de frente, né Cara Eu vou ir ficar só na stealth Aqui Olhando de longe Dando uns tirinhos Foi-se Ai, eu nem vi o cara Achei que o cara é do meu time, mano Ô, chat Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar essa live Quando o celular ficar com 5% da bateria Acabei de receber a notificação Que ele tá com 15 Pra ele ficar com 5 E nós encerra a live, beleza Porque senão Eu tô viciando muito nesse jogo, cara Na moral, mesmo, hein Vem então Vem então Vem, vem Vem Vem, então Vem Nossa Nós ganhamos muito aqui, hein Ah, ele tá imune Putz Gastei meu super Na toa, então Nossa Ganhamos muito, hein, mano Caraca, velho Caraca, velho Ó, aí sim, aí sim Bom Didu Bom Didu Boa Craquezão Dessa partida Quantas baterias? 15, né É, 15% Vamos chegar lá pelos 5 10% Aí eu vou encerrar a live, hein Aí sim Ó, Optimus Prime Chamando todos os Autobots Chamando todos os Autobots Chamando todos os Autobots Aí sim Ó, Optimus Prime Deve ser bom, hein, cara Que no, no, no Jogo dos Transformers Ele é Talvez aquele também seja, hein Conecte a Supercell e dentro as configurações Para jogar em várias positivas E manter sua conta segura Tá, não deu tempo de eu ler Gui Pavan O Gui Pavan Nossa, que nomezão, hein Gui Pavan Andando emoji Cara, a cada flechada o cara é 600, velho Sai, sai daí Sai daí Que coisa, cara Não dá tempo Bye, bye, strange Ai, cavalo 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 Sai daí, sai daí Sai daí Ui, ui Por pouco é assim É, não mato mais ninguém Nesse jogo, né O Super dá mil Enquanto a flechinha normal Do cara dá mil Como que é possível Pegar essa gema aqui Aproveitar que não tem ninguém Eu acho, né Que não tem ninguém Vem aqui então Vem Vem Isso Matei um e morri Tá bom, tá bom Olha o louco Cadê o contagem regressiva, hein Mano Ai Nossa, eu jurei que estudia ele, hein Haha, lá O Optimus Prime foi crack agora, hein Boa Ah, mas aí não vale Os caras estavam só Dois só Lá estava o Bun Que é o Mineirinho E o outro estava o cara da águia Esse Optimus Prime é uma skin do Arqueiro Ah, é uma skin Por isso que eu estava olhando o personagem e não vi o Optimus Prime Ele falou, é, cara Como é que ela tem o Optimus Prime e não tem aqui Arqueiro Eu lago por meus Ancestors Pronto Ah, beleza Nem vi Louco, cara Mas Mais cinco Cinco Acho que era mais cinco Negocinho branco Eu esqueci nome Como é que é o nome? Ficha Isso Mas cinco Eu vou lá e consigo É É passar de Coisa Skinny graça que pega uns pontos roxos que você vai ganhar eles depois Ah, entendi Entendi Tava pensando em trazer jogo pro canal do YouTube, cara Só que, olha Só pra vocês, hein Eu acho que é melhor jogar ele em live Que eu não tô afim de ficar editando esse vídeo aqui, cara Porque Assim, o jogo é muito Ação É muito Ih, o Neste tá querendo cair Ah, não cair, por favor Então, eu acho que se eu fosse pra editar ia dar muito trabalho Ai, 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 ai Ah Calma aí, cara Não apela tanto assim pra mim, não Eu sou novo no jogo Não pode apelar O cara com cinco mil de vida Beleza, então Ah, cara Minha game play aqui é jogar, renascer e morrer de novo Aqui, falo pra vocês, hein É o que? Tá recuperado a minha vida aqui? Ah, um pouquinho O cara não morreu ainda Maldição, ele usou o super que coopera a vida, né Nossa, que raiva, cara Tô matando ninguém, hein Ainda bem que eu não tô pegando esmeralda também Morri de novo, cara Que coisa, hein, mano Vamos lá pra vocês, hein Sorrisinho, que eu fiquei triste, cara Não matei ninguém Olha lá, o crack foi ótimo Prime O Drácula ficou ali, só de zóio A cara do A cara do ruim, mano Nossa, que incrível Como é possível esse time ser tão ruim, meu Deus do céu Fantástico Hablas espanhol Aí, subi, cara Ganhei, finalmente, Cash Brawl Vem, personagem novo Vem Vem Vem, vem, vem Ah, pouco Tu faz live que horas Se você tiver com dificuldade pra subir troféu Ou não tiver entendendo nada É por isso que na live eu te ajudar Tu faz live que horas Olha Tu faz live que horas Tu faz live que horas Tu faz live que horas Não tem hora, entendeu Tipo assim Só que a chance de sair live é mais de tarde Só nas quarta-feira que eu vou poder fazer de noite, sabe Mas Assim, no resto dos dias, de segunda a sexta Eu faço só depois da Das duas, entendeu Depois das duas até as cinco horas eu tô Eu apareço, às vezes Se eu não aparecer em live Eu apareço no YouTube lá, sabe Mas não tem hora A hora que A hora de sair live é a hora que eu pensar Vou gravar um pouquinho Lá apareceu na Twitch Não, mas Eu agradeço muito, hein, mano Porque assim Eu não conheço o jogo muito, entendeu Aí tem certas coisas no jogo Que eu ainda não faço a mínima ideia De como que é Ai, vou perder Nossa, mano Vem então, vem Ó É Pelo jeito não foi de saber isso que ia matar Caraca, tá chovendo aqui em casa de novo Será que é possível uma coisa dessa, né Quer dizer Não é ruim, né, mano Mas sei lá Com medo da minha luz acabar aqui Ai, 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 ai Ô, louco É, matei É, aquela Aquela mulherzinha ali Errou, hein Ai, não me acertou Eu da mãe, ela me viu Acabamos mais uma partida E o craque foi o Pergunta Eu chamaria de pergunta O Renan tá aqui, ó Agora o Davi, nosso coitadinho Davi A tristeza dele, mano Carinha de triste dele Novo evento desbloqueado Futebol Caraca, da hora Quer jogar o evento de futebol Ou vai no pique gema mesmo Ok, futebol Brawley Futebrawley Vou chamar de futebol Pintando pinball Como é que joga esse aqui, hein Eu não sei como é que joga, mano Tem que levar a bola no outro lado Pegar a bola Nossa, o que foi isso? Eu tô vendo que a... Os caras aqui são tudo Ui Ui É da hora, hein Tem que levar a bola lá no outro gol, né É isso Ah, dá pra tocar a bola também Ah, peraí Só tem... Nossa Vamos embora, vamos embora Vamos lá que eu tô pegando um jeito esse joguinho, cara Ah, a bolinha tá lá Putz Ai Vai Ai 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 Que droga, cara Pô, eu sou muito ruim, meu personagem é muito fraquinho Não aguenta nada Eu preciso realmente subir esse jogador de nível Rápido, hein Vambora, vambora Vai, 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 vai Vou passar, dar o drible aqui do Ronaldinho nele É, é driblei É, marquei um É, marquei um Ah, nossa Oh, que horror, hein Nossa, todo mundo morreu Ué, por que que não voltou? Rápido Ué Ah, mano Que isso O jogo pra mim bugou, cara Demorou muito pra... Nossa, nem vi o gol Muito bem, cara Oh, parabéns, hein Parabéns Muito bom Mireles Crack 100 pontinhos Da hora, mano Muito bom, muito bom Gostei desse modo, hein, cara Da hora também O que é isso aqui? Hum Ok Eu tô aprendendo os comandos aqui Histórico, liderança, prioridade TV, caixa de entrada Tô falando só Criador de mapas Nossa Até criador de mapas Que da hora, mano Você ganhou pontos estrelares Ah, ok O que que eu posso fazer? Ah, é As estrelinhas Vermelhas, né O que que eu posso fazer? Será com esses Certe a bola no gol da equipe inimiga Para marcar ponto A partida termina quando Uma das equipes marcar dois gols Ou ao termo do tempo Ah Ah, eu não vi Nossa, eu não vi Será pra comprar itens exclusivos na loja Adquira-os na liga de troféus Melhorar a classe dos seus brawlers Ok DJ Paz Açando Tão 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 Para de falar que tu é minha na